Depois de 20 dias, Isadora de Moraes recebeu alta do Hugo. Ela veio direto para o Crer, onde vai ficar internada por pelo menos um mês. Assim que chegou ao Crer, Isadora passou por uma avaliação de vários profissionais. O primeiro desafio vai ser aprender a se sentar sozinha sem ajuda de uma cadeira. A primeira pergunta que ela fez a um dos médicos foi se vai voltar a andar. A resposta foi que ainda é muito cedo para dar esse diagnóstico. Primeiro, será preciso avaliar a evolução dela durante o tratamento. Depois que foi feita a nova internação, a família pediu um tempo para descansar e só depois falar com a imprensa. A adolescente está num quarto sem outros pacientes. Nesta quinta, o pai deve ficar como acompanhante. Isadora foi a última adolescente a receber alta depois do atentado do Colégio Goiáses no dia 20 de outubro. Ela tem uma lesão na medula espinhal no nível da décima vértebra da coluna. Que comprometeu os movimentos das pernas. Isso causado por um fragmento de bala.